Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Época de Exames da Nova. Então, eu espero que esta época corra melhor que a outra. Acho que é difícil que não corra melhor porque a outra corra muito mal. Quero esclarecer aqui que eu gosto muito do mestrado, ok? Eu sou dramática, quem me conhece sabe e percebe que é normal. Pronto, vocês cá não me conhecem muito bem. Eu estou a gostar muito, estou a adorar tudo, as cadeiras são muito fixas, estou a aprender muito. E eu sei que não é só as notas que importam, mas as notas também... Não vamos também ser inocentes e dizer que as notas não importam porque importam um bocado, pelo menos. E venham comigo para mais um Época de Exames. Esta acho que vai ser melhor, pelo menos não tenho trabalhos de grupo já, já entreguei todos. E agora tenho só exames e vou-vos mostrar o meu calendário. Dia 3 de dezembro, quinta-feira, o meu professor de digital marketing pôs online o take-home exam, porque vai ser um take-home exam, temos uma semana para fazer e é para entregar na quinta-feira. E acho que vai correr tudo bem, espero que sim. Vamos lá ver como é que isto vai ser. Estou preocupadíssima. Estou brincada, não estou muito preocupada. Tipo, acho que como já estive a primeira, já não estou tão estressada como eu estava antes. Mas vamos ver, não é? Tipo, eu também no início daquele vlog estava boé bem e depois do nada estava só... Bem, só para vos avisar que já comecei a estudar. Estou, primeiro organizei as cenas e eu fiz um calendário. Tipo, estou-me a tentar organizar melhor. Como podem ver, isto é o meu calendário e tenho andado a arriscar os dias a passar para ter noção de se estou perto, se não estou e o que é que falta e tudo. Fiz-me estudar Consumer Behavior. O exame é na quarta. E amanhã vou começar o exame de digital marketing, que é aquele que é ter como exame. Pronto, é esse o meu ponto da situação e até já. Bem, entretanto, não disse mais nada. Mas, quero achar, é uma da manhã e eu depois de jantar não estudei mais porque estava demasiado cheio comigo mais. Pronto, mas agora não vou para estudar. Estou a aproveitar a botar o meu estudo. Mas é que era a outra vez. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu não acho que não falei muito com vocês hoje. Eu nem não me surdei. Mas estive a fazer o meu exame, que ele quer ter como exame. Não está feito, obviamente. Disseram que o nosso professor disse que se conseguiamos fazer tudo em duas horas, impossível. Eu não sei. Tipo, acho que isso era impossível. Literalmente, eu passei a estar toda a fazer aquilo. E não vou sequer em metade. Agora fiz uma pausa para estudar o pré-exame de quarta e amanhã, em princípio, vou sair de casa o mesmo bem cedo porque amanhã é véspera de feriado e as coisas fecham às três da tarde. Pronto, então vou com os amigos sentar a estudar no caleidoscópio para ver se dá. Não é bonito. Sinto que está bem bonito. Ai, ai, o que está aqui? Pronto, e vou continuar e daqui a nada vou tomar banho e depois vou dormir porque quero-me deitar cedo. São nove da noite, acho eu. São dez da noite. Dez e dez. Ok. Vou estudar só mais um bocadinho, então. Bem simples, está amanhã. Então, estive a estudar hoje no caleidoscópio. Estive a estudar, foi bem produtivo para casa amanhã, a tarde médio. Depois estive pelo caleidoscópio e fechou e fomos todos para casa, amigo nosso, estudar lá. Não foi produtivo, mas não foi por causa deles. Foi só mesmo porque já estava a ficar um bocado cansada e farta de fazer o raio do exame que me está a correr mal. Amanhã vou tentar estudar de manhã outra vez porque gostei, foi produtivo. Eu normalmente não sou pessoa de manhã, acho que cá até que estou a começar a ser, não sei. Estou com medo de estar a voltar à minha situação do trimestre passado, que vocês viram. Não sei se viram, mas se não viram, estou basicamente a dizer que vai correr tudo bem e depois, tipo, nos dias finais estou tipo, ohhhh. Eu não quero estar assim. Entretanto, eu não vos mostrei o meu outfit, não sei só se vos interessa, mas o meu outfit hoje era giro, acho que foi a minha opinião, mas hoje já estou de calças de pijama, portanto é um bocado diferente. Mas isto era a parte de cima. Eram umas calças boas giras com umas botas. Bom dia! Então, hoje estive de manhã em um caleidoscópio. Fui sozinha porque eu acordei tarde, meci, depois tipo os meus amigos já não iam e eu fui na mesma. Mas é que eu fechou meio-dia outra vez porque hoje é feriado. Estou farta que seja feriado, eu só quero ir para a faculdade estudar. Ok, entretanto, estou em casa, como podem ver, se calhar, não sei se reconhecem. Ah, entretanto, eu não vos disse, eu me dei de casa, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, se calhar já saiu. Vou agora começar a estudar, outra vez, amanhã tenho exame, não é? Portanto, o que eu queria fazer era estudar para o exame da manhã um bom bocado, porque eu já fiz os resumos, estão feitos, acabei-os de manhã. E depois quero, se calhar, continuar o meu exame, sabem, é aquilo que está impossível. Se calhar devia pegar nesta almofada e bater nele um bocado, como se fosse o exame, para ver. Por acaso, eu vi isso em Auto Get Away, mas aí pareceu que estava a resultar em termos de controle de raiva e assim. Vou então estudar e desejem-me boa sorte. Bom dia, pessoal, então, estou parada no trânsito já agora. No trânsito, estou no Smart, pessoal, estou a exagerar. Vou agora para o exame, hahaha, não estou preparada, acho eu. Mas vamos lá ver, pode ser que ainda tenha tempo de rever um bocadinho, já sou 8 e 10, eu tenho que comer ainda, e às 9. Que chatice. Olá, pessoal, cheguei agora à casa, estou a tentar arranjar melhor o luto. Estou a fazer o meu jantar, estou a aquecer a sopa, porque eu fiz a sopa, desculpem. Eu gosto de boé de fazer sopa, não tenho paciência, ultimamente, ultimamente é tipo nos últimos meses. Ah, e ativizamos hoje, acho que não vos disse. Como é que correu? Então, basicamente, eu estava para nada, e agora vocês perguntam, ah, então que roubo é bem? Tipo, não, não estou para nada, porque não calhou propriamente matéria estudada, calhou as cenas, tipo, mais de interpretação e um bocado de... Nem sei explicar, só sinto que, tipo, estudei demasiado para aquilo, tipo, quando não havia necessidade pelos vistos, pelos vistos, pelos vistos, não sei falar, não é? Eu sinto que no dia do exame fico sempre mais burra, ou seja, gasto boa inteligência, no exame, depois, tipo, o resto do dia fico mais, tipo, pfff. Ah, eu queria-vos mostrar o meu outfit, peraí, tenho que pôr isto como estava antes. Ignorei o estado no quarto. Sem o outfit? Olá pessoal, então, a minha roupa está um bocado fail neste momento, porque, não sei porque esta camisola, eu queria só que ela ficasse por dentro da camisa, mas acho que isso não vai resultar, portanto, vamos só fazer aqui uma troca, não sei se ficou bem a transição. Então, já entreguei o meu exame naquela online, online, não é online, é o meu exame, o que tem como exame, pronto, já entreguei. Estou, como vocês podem ver, se cá não percebem o que é que isto é, é queijo, ok, pronto, basicamente é queijo que eu comprei no outro dia e um copo de vinho. E porquê é que eu estou a fazer isto, não sei, tipo, a pessoa, eu vi que tinha no frigorífico e fiquei tipo, ah, eu preciso de uma pausa, portanto, vou fazer uma pausa, estou no meio dos exames, faltam mais quatro, mais dois, não é mais quatro, ui, estou mesmo mal já. O exame até que roubei, acho que foi, e estou-me a sentir-te bem, aqui está de dar silêncio, não sei se me conseguem ouvir, mas eu não me sinto a vontade de falar agora, porque está em silêncio, estou-te a dar finanças, vou a tentar. E aí, pessoal, não estou com muito bom aspecto a perceber-me agora, se caia da câmera, não estou a brincar. Eu não me lembro quando é que eu falei com vocês da última vez, mas estou a estudar, ontem eu tive exame e há de marketing, até acho que correu médio, não correu, tipo, muito bem, correu só médio, porque eu tenho má memória e, tipo, tínhamos que decorar coisas e eu não me lembrava das palavras, então pus sinónimos e, tipo, eram supostos de pôr as palavras. Pronto, e agora estou a estudar a finanças. Por acaso estou a gostar mais desta matéria do que da outra. E há, vou voltar ao meu estudo e até já, são, tipo, sete da noite. Olá, então, eu não estou a conduzir, eu estou parada ainda, estou a pé da nova, vou agora para casa e estou a ver feliz de ir para casa. Quero importar isso com vocês. Eu estou um bocado cansada, foi um dia cansativo, foi um pouco aportivo, ainda estou, fiz, eu demorei basicamente um dia inteiro a fazer uma parte da matéria e ainda não entendi bem. Portanto, acho que ainda vou estar um bocadinho quando chegar à casa, mas mesmo que não estude, amanhã vou ter que dar, estudo ou não, amanhã vou ter que dar um litro, como se costuma dizer. Olá pessoal, então, eu tinha planos de falar com vocês durante o dia de hoje, mas, não sei, tipo, esqueci-me, basicamente. Eu ia, sentava na biblioteca e pensava, quando te falo lá fora, tenho que ir gravar vlog e contar isto, e não contava nunca. Entretanto, continua, a roupa ainda não secou, da tua tentada se carrego para seco, isto é o estado do meu quarto, coisas penduradas em todo lado. Estou um bocado mal para finanças, outra vez, não é? O que é que seria, seria, será que eu ia aprender? Não, não aprendi muito, mas está tudo bem, esta semana dizemos que está sempre mais chill mesmo, tipo, não sei, se calhar foi só mental, em termos de cabeça, fiquei mais tipo, chill, bro. Portanto, tudo lá pessoal, até amanhã. E ó pessoal, então, hoje é sexta, eu tive uma última visão de quarta à noite, quarta à noite, era de noite já, eram sete da noite. Não me correu muito bem, acho que eu não vos disse, mas já, não me correu muito bem, mas pronto, foi o pior de todos, mas mesmo assim, correu melhor do que o anterior, aquele que eu tinha tirado sete, portanto, acho que vou tirar mais que sete. É só a contar que já recebi duas notas, tive 16 em dois exames e acabei com 16 dessas duas cadeiras. Bem pessoal, entretanto, já saíram as notas todas, obviamente, podem vê-las aqui em baixo. Estou é feliz porque, como vocês sabem, ou não sei se sabem, mas viro em uma última vida, estava a tirar notas más e agora estou a tirar notas boas, quer dizer que quando esforçamos, resulta. Portanto, já, eu agora tenciono o próximo semestre, começar desde o início a esforçar-me, que é para anular as minhas más notas do meu primeiro trimestre. Como podem ver, a segunda semana de exame já não é tão má, eu já estou habituada, acho que eu, pelo menos, não me gostou tanto como da última vez, a última vez estava a me fritar. Já, também acho que tem a ver com o facto de eu estive parada nove meses, tipo, eu que eu sou a sessitura em janeiro, depois ia trabalhar e com o Covid foi cancelado, então fiquei sem fazer nada até setembro. Espero que tenham gostado do vídeo e podem fazer perguntas, se tiverem perguntas sobre alguma coisa, podem fazer perguntas nos comentários ou no Instagram. E vemo-nos no próximo vídeo! Estou bem feliz, estou de férias!